Fala galera, tudo de boa? A quem tá falando é o Bucky e no vídeo de hoje falarei para vocês aí sobre o novo trailer de Demon Slayer a terceira temporada. É isso mesmo, galera, eu tenho novidades aí sobre o novo trailer da terceira temporada de Kimetsu no Yaiba. É isso mesmo, para vocês entenderem melhor toda essa história galera, eu peço que vocês fiquem até o final do vídeo, desde já aí, deixem seu likezão e se inscrevam no canal do Bucky nessa Troparhead você que ainda não é inscrito. É sério galera, não saia do vídeo sem antes se inscrever. A meta de likes para esse vídeo galera é de 300 likes e de 10 mil visualizações. Conto com a ajuda de todos vocês. E na descrição eu vou deixar meu Instagram aí do canal, arroba canal do Bucky, tudo junto, o link direto para o meu Instagram e o link direto para o meu Instagram pessoal, arroba underline Gleison Rodrigues. E abaixo eu vou deixar meu grupo, quinto e último grupo do WhatsApp do canal do Bucky. Se você quer fazer amigos, falar sobre animes e divulgar o seu conteúdo nerd, seu conteúdo otaku, pode estar entrando lá no grupo e divulgando o seu conteúdo. E minha meta galera é bater 40 mil inscritos aqui no canal. Quando eu bater 40 mil inscritos vou fazer uma divulgação em massa de todos vocês, todos vocês que são inscritos aqui no canal do Bucky, independente do seu conteúdo e independente dos seus inscritos. Para você concorrer é só se inscrever, ativar o sininho e não perder mais nenhum vídeo aqui no canal do Bucky. Já estamos aí galera, mais de 37 mil inscritos aqui no canal. Eu agradeço a todos vocês. E antes de começar galera, vamos dar um salve para as pessoas que comentaram no meu último vídeo. Um salve para o Tauan França, para o Seno3MZ, para o Fábio BR, para o Nobinhos Play, para o Zorro Games, para o ITS Lucas, para o Alan Oscar, para o Aison BR, para o Marcos Games e tutoriais, para o Treinador Red, para o Teto FF, para o Fox Badas, para o Johnny Gamer, para o meu amigão aí que sempre comenta, o Orlando Souza, para o Guilherme Joaquim, para o Daniel Medeiros Cardoso, para o Victor José e o último aí, Heitor. Um salve e um abraço para todos vocês. Se vocês querem salve galera, é simples. É só deixar aí um comentário e a hashtag canal do Bucky, tudo junto. Vamos fazer melhor galera, deixa aí o nome do seu Hashira preferido de Kimetsu no Yaiba. O meu Hashira preferido aí é Sanemi Shinazugawa, o Hashira do Vento. Falado tudo isso, bora começar. Bom galera, como todos vocês aí já sabem, já temos a segunda temporada completa aí de Kimetsu no Yaiba dublado. Tanto o arco aí do Trem Infinito e o arco do Distrito do Entretenimento. Bucky, o que isso quer dizer? Que em todos os locais que foi lançado aí, o anime de Kimetsu no Yaiba está dublado na sua origem de país, não está em japonês. E o Brasil aí foi um dos últimos países a ter a sua dublagem aí, oficialmente, aqui no país. Bucky, novamente, o que isso quer dizer? É bem simples galera, a minha teoria aí de que Kimetsu no Yaiba esse ano estaria aí estreando em dezembro. Mas assim, tudo indica galera que o novo trailer agora de Kimetsu no Yaiba, a terceira temporada, vai estar passando agora em setembro. Estou gravando esse vídeo em agosto e aí o novo trailer está previsto para setembro. Lembrando que temos aí já um trailer, o primeiro trailer da terceira temporada aí. Mas no caso seria o segundo trailer de Kimetsu no Yaiba que vai estar disponível aí no mês de setembro. Bucky, onde você conseguiu essas informações? Galera, eu consegui no Yahoo do Japão. E como todos vocês já sabem, todas as informações que eu trago aqui tem uma possibilidade enorme de acontecer. Assim como foi a dublagem de Kimetsu no Yaiba que eu falei que ia ser lançada em agosto e aconteceu galera. Que foi lançado em agosto. Então assim, o novo trailer, o segundo trailer de Kimetsu no Yaiba podendo ser o último trailer da terceira temporada de Kimetsu no Yaiba vai ser aí lançado, tudo indica que vai ser lançado em setembro ainda desse ano. Com o possível lançamento dessa terceira temporada de Kimetsu no Yaiba entre dezembro e janeiro. Entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023. Aí contando o arco do Pilar Muitiru Tokito e da Pilar Aemitsuri Kanoji. Contendo aí, no caso, os dois na vila dos ferreiros. Junto com Tanjiro, Nezuko e também aí Genia Shinazugawa. O caçador com habilidade especial. Galera, vai ser aí uma terceira temporada muito, muito incrível. Não só aí contendo dois Hashiras, mas um personagem novo, no caso que é o Genia Shinazugawa. Teoricamente, teremos três personagens novos aí do lado, digamos, dos protagonistas. Que aí, como eu disse pra vocês, a Pilar do Amor. Mitsuri Kanoji, Tumichiro Tokito e Genia Shinazugawa aí, o caçador com habilidade especial. E do outro lado, os antagonistas. Aí, a lua superior de nível 5, Ryoko. E aí, a lua superior de número 4, Han Tango. Então, assim, vai ter bastante personagens novos nessa terceira temporada. E vai ter bastante, bastante luta. Vai ser aí uma temporada incrível. Eu acredito, galera, eu acredito que vai ser muito melhor do que a primeira e a segunda temporada. Essa terceira temporada de Kimetsu no Yaiba. E o que nos resta agora, galera, aí é esperar aí esse mês de setembro. Vi aí com o trailer, o novo trailer, o segundo trailer e possível último trailer aí da terceira temporada de Kimetsu no Yaiba. Galera, vai ser um trailer incrível. Eu espero que não seja aí um trailer bem fraquinho, no caso, um trailer também bem rápido. Mas que seja um trailer bem adaptado. Assim como foi aí os primeiros trailers da segunda temporada de Kimetsu no Yaiba. E lembrando, galera, se você aí ama esse anime, Kimetsu no Yaiba. Galera, é simples. É só deixar aí a sua inscrição e ativar o sininho. Porque sempre quando tem qualquer novidade, por menor que seja, eu sempre informo aqui no canal a todos vocês. Então é basicamente isso, galera. Agradeço aí a todos vocês que ficaram até o final do vídeo. E como todos vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.